Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Guardian Warfare 2, na hora seguinte, vídeo de festivo aqui, mais uma personalização para pegar, então vamos lá ver o que o boneco de neve tem para a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, cadê onde é que ela está? Está bem longe, está bem longe, vai estar para cá, vamos passar a bandeira do poder, não vou passar perto da base porque eu não quero chefão. Desculpa aí pessoal, a rinite está atacada hoje, o tempo está bem seco aqui em São Paulo, está fazendo bastante calor, então seca tudo, aí ficou horrível. Vamos lá, deixa eu ver aqui, está aqui, ali, não precisa matar ninguém, ótimo. Vamos pegar a nossa chave, matar um só para não ficar inútil, dois, ou não, ah, droga, quem é que engolir, né? Eu estou com a personalização que eu peguei da carnívoro, aqueles dentes doces, bem legal, isso aqui acho que é uma das que eu mais gostei. Pronto, está tranquilo agora, vamos lá, e o que, o que, o que, o que, o que? Tandem, lag, aí, chapéu do Polo Norte, nossa, parece ser tipo um chapéu de quebra-nozes, deixa eu ver, vamos colocar lá, é para o All Star. All Star, cadê, All Star, goleiro, aparência, capacete ornamental, será que não é para o All Star? Será que não era para o All Star? Será que era para o Supermiolas? Não, é, nossa, era para o Supermiolas, nossa, eu confundi total a boca dos dois, cara, que legal. Eu acho que é um chapéu de quebra-nozes aí, viu, com uma placa tipo Polo Norte, nossa, mas vai ficar gigante isso aí, não vai? Vamos ver. É, ficou um pouco maior do que ele já é, ele vai ser visto de longe facilmente agora, tipo, ele já era, agora vai ser mais ainda. Mas então é isso aí, pessoal, essa foi a personalização de agora, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu e falou!